Minha razão de viver, meu maior prazer, é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar. E o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais, do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Você é a razão do meu viver. Minha razão de viver, meu maior prazer, é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar. Que o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. Que o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais, do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Eu quero mais, muito mais, do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Você é a razão do meu viver. 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 Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Há um são neste lugar Pra sarar tuas feridas Pra levantar os abatidos Há um vento escolhido Pra curar o interior Há um são neste lugar Pra ministrar sobre a cidade Ministrar sobre tua vida Sobre a tua casa A bênção do Senhor Há um são neste altar Como águas cristalinas Que jogam dos teus rios Que jogam dos teus rios E o Senhor Há um são neste altar Pra quem faz tua vontade E é verdadeiro E é verdadeiro agora Que jogam dos teus rios Há um vento escolhido Sobre a tua vida Sobre a tua casa A bênção do Senhor Há um são neste altar Como águas cristalino Que jogam dos teus rios 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 De as águas Que jogam dos teus rios 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 Se faz tudo novo Das cinzas renovo Ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas Tudo que foi cortado No chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar mágoas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar a uma desenda E tudo viverá Ao cheiro das águas Ele é quem faz Do teu deserto Manancial Faz brotar da terra seca Fruto igual Ao que é regado Pelas águas Das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Nas cinzas Renovo Ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas Tudo que foi cortado No chão foi deixado No chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar Vai levar águas Antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Onde o rio passar Vai saciar a uma desenda E tudo viverá E tudo viverá Ao cheiro das águas Vem verá 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 Jesus vem cá Vem me tocar Meu coração É o teu altar E eu vim aqui Pra te buscar Senhor vem cá Vem me tocar O teu Espírito A nos unir Nós somos todos Partes de ti Ó vem Senhor Vem nos tocar Nosso coração É o teu altar Queremos te adorar Queremos te Louvar Sem ti não há Vida Espírito Espírito Amado Vem Teu povo Vem te adorar A uma só voz Cantar Em todo lugar Se ouvirá Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem Vem Jesus Vem cá Vem me tocar Meu coração É o teu altar Eu vim aqui Pra te buscar Senhor Vem cá Vem me tocar O teu Espírito O teu Espírito A nos unir Nós somos todos Partes de ti Ó vem Senhor Vem nos tocar Nosso coração É o teu altar Queremos te adorar Queremos te adorar Sem ti Sem ti Não há Em todo lugar Se ouvirá Se ouvirá Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem 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 Espírito Amado Vem Espírito Amado Vem Espírito Amado Amado Vem Vem Espírito Espírito Amado A CIDADE NO BRASIL A minha alma quer ouvir a Tua voz Quero caminhar contigo Fazer sempre Tua vontade Cumprir em mim o Teu querer O altar está preparado Minha oferta está aqui Receba, meu Deus, eu nasci pra Ti Usa-me Estou aqui Usa-me Eu sou Teu Faz de mim O que quiseres És meu Senhor Meu Salvador Usa-me Usa-me Senhor Te entreguei a minha vida E conquistei Tua vontade Cumprir em mim o Teu querer O altar está preparado Minha oferta Minha oferta está aqui Receba, meu Deus, eu nasci pra Ti Usa-me Usa-me Estou aqui Usa-me Estou aqui Eu sou Teu Faz de mim Faz de mim O que quiseres És meu Senhor És meu Senhor Meu Salvador Meu Salvador Usa-me Usa-me O altar O altar está preparado Minha oferta está aqui Receba, meu Deus Receba, meu Deus, eu nasci pra Ti O altar está preparado Minha oferta está aqui Receba, meu Deus, eu nasci pra Ti Usa-me Estou aqui Usa-me 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 Eu sou Teu Faz de mim O que quiseres És meu Senhor Meu Salvador Usa-me 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 Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza O que se vê o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada E fazer morada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza O que se vê o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente Sonda agora este coração, veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada E fazer morada, Espírito Santo mora em mim O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim 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 Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar As águas jorrarão Curarão e libertarão Lavarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar e abençoar as vidas Por onde eu passar As águas jorrarão Curarão e libertarão Lavarão as feridas E o Espírito se moverá E o vento de Deus soprará Trazendo vitória Jorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer Na tua fonte Senhor E nadar no teu rio E nadar no teu rio E nadar no teu rio De amor Jorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer Na tua fonte Senhor E nadar no teu rio 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 De amor Eu quero em mim Um rio de águas vivas Que possa jorrar E abençoar as vidas Por onde eu passar As águas jorrarão Curarão E libertarão Lavarão as feridas E o Espírito E o Espírito se moverá E o vento de Deus Soprará Trazendo vitória Jorre em mim Jorre em mim Águas do rio de Deus Vem transbordar todo o meu coração Quero nascer Quero nascer Na tua fonte Senhor E nadar no teu rio De amor Quero nascer Na tua fonte Senhor E nadar no teu rio E nadar no teu rio E nadar no teu rio De amor Em Espírito Em Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar Ó Rei dos reis Foi que eu nasci Ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi em que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi em que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do altar do Senhor Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Meu prazer é viver Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Eu me perdi Eu me perdi Num grande abismo tropecei E por uma estrada Desconhecida 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 Me arrastei Me angustiava Não tinha nada A vida mais sem vida Eu vivi A minha voz Não tinha quem chamar Minhas mãos vazias Nada tinham pra mostrar Era o retrato Do meu cansaço Quantas noites frias Eu vivi Quase sem vida Sem esperança Gritei em seu nome Jesus Me deste forças Me levantastes E hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia que eu vivo Mas te amo Incluíste a minha vida Nos teus planos E hoje vivo E hoje vivo pra falar Do seu amor E agora Minhas mãos mostram O mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Jesus Quase sem vida Sem esperança Gritei em seu nome Jesus Me deste forças Me deste forças Me levantastes Me levantastes E hoje confesso Te amo Jesus Te amo Cada dia que eu vivo Mais te amo Incluíste a minha vida Nos teus planos E hoje vivo Pra falar Do seu amor E agora Minhas mãos mostram O mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Para teus planos Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Amém. Bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, ó meu Deus, quero mais de Ti. Teu amor quero sempre possuir, pois Tu és o meu Senhor, meu primeiro amor. Ah, vou sempre Te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, meu primeiro amor. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era pra estar aqui. Mas o Senhor me perdoou e me transformou. Como é bom estar, Te adorando aqui neste lugar. Oh, meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre Te amar. Quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, meu primeiro amor, Senhor. Oh, meu primeiro amor. Senhor, como é bom estar, Te adorando aqui neste lugar. Oh, meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, meu primeiro amor, Senhor. Oh, meu primeiro amor, Senhor. Oh, meu primeiro amor, como é bom estar, Te adorando. Oh, meu primeiro amor, como é bom estar, Te adorando aqui neste lugar. Oh, meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar, quero sim renovar o Teu Espírito sobre mim. Quero Te abraçar e dizer o quanto me ajuda, Senhor. Oh, meu primeiro amor, Senhor. Oh, meu primeiro amor. Oh, meu primeiro amor. Oh, meu primeiro amor. Oh, meu primeiro amor. Quando estou triste Minha alma está cansada Quando problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Quando estou triste Minha alma está cansada Quando problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Deus me levanta Pra alcançar montanhas Deus me levanta Pra andar sobre o mar Eu sou forte Quando estou sobre seus ombros Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Deus me levanta Pra alcançar montanhas Deus me levanta Pra andar sobre o mar Eu sou forte Eu sou forte Quando estou sobre seus ombros Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Quando estou triste Minha alma está cansada Quando problemas fazem o coração pesar Quando problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venhas ao meu lado sentar Deus me levanta Pra alcançar montanhas Deus me levanta Pra andar sobre o mar Eu sou forte Quando estou sobre seus ombros Deus me levanta Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Deus me levanta Pra alcançar montanhas Deus me levanta Pra andar sobre o mar Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Quando estou sobre seus ombros Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Deus me levanta Pra alcançar montanhas Deus me levanta Pra andar sobre o mar Pra andar sobre o mar Eu sou forte Eu sou forte Quando estou Sobre seus ombros Deus me levanta Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Deus me levanta Deus me levanta Deus me levanta Mais do que eu posso alcançar Conheces meu querer Conheces minha fé Conheces meu caminho E minha história Do mundo me afastei Minha vida Te entreguei E foi a melhor escolha Que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram Disseram que eu não Não suportaria Em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Assim antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Mas se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não Eu vi que a tua mão No meio da aflição No meio da aflição me conduzia Assim antes eu soubesse Como é doce te seguir Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Nunca mais te deixarei Amigos eu perdi Amigos eu perdi O que é isso?